Olá pessoal, aqui quem fala é Eloy Terena, assessor jurídico da PIB, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. E muitas pessoas estão nos perguntando qual a posição do movimento indígena, da organização indígena, a respeito das declarações de ontem do presidente da república, em que um dos trechos da sua fala diz que os índios precisam evoluir e que cada vez mais são seres humanos. Na verdade isso é uma fala muito preocupante e também repugnante, preocupante porque é um discurso que vem justamente do presidente da república, quer dizer, da maior autoridade pública do país e é revelador de como esse pensamento ainda é muito presente na cabeça das pessoas, que é um pensamento carregado de um resquício colonial. Ou seja, lá atrás, no passado, discutia-se muito se os índios tinham almas, discutia-se se os índios eram ou não seres humanos e isso foi superado tanto no âmbito da ciência quanto também no âmbito do reconhecimento dos direitos dos povos indígenas. Quer dizer, a Constituição de 1988, ela veio e superou essa visão retrógrada e hoje os povos indígenas são, sim, sujeitos de direitos, são, sim, seres humanos. Durante muito tempo se questionou até mesmo isso, se os indígenas eram sujeitos de direitos e se eram seres humanos. Então, esse pensamento colonial ainda está presente no imaginário de muitas pessoas que veem os povos indígenas como retrocesso e que devem ser integrados a uma chamada comunhão nacional. E é repugnante porque é, na verdade, uma fala racista. Você não é injúria racial porque não ofende um indivíduo. Ela é racista porque ela atinge toda uma coletividade. Os povos indígenas no Brasil são mais de 305 povos reconhecidos e mais 114 grupos em isolamento voluntário. Então, quando o presidente da república faz esse discurso ofensivo, ele atinge toda uma coletividade e, portanto, ele pratica, sim, o crime de racismo por estar ofendendo toda uma coletividade. E não é qualquer coletividade. São os povos originários desse território. Então, a sociedade brasileira precisa, mais do que nunca, reconhecer a importância que os povos indígenas têm dentro deste território e reconhecer cada vez mais o papel que os povos indígenas cumprem, tanto no bem-estar ambiental, mas também a importância dos povos indígenas para o reconhecimento de um país enquanto um país pluriétnico. Então, nós, enquanto movimento indígena, nós não vamos assistir, mais uma vez, calado, essa atitude ofensiva. E nós vamos até o judiciário para cobrar o respeito aos direitos dos povos indígenas, o respeito à dignidade dos povos indígenas do Brasil e o respeito, acima de tudo, que o Estado brasileiro tem que ter aos povos originários, que são povos anteriores ao próprio Estado. Então, é isso que... Esse foi o reconhecimento que os povos indígenas têm a partir da Carta Constitucional de 1988. Carta Constitucional de 1988.